E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Estamos de volta no Matopiba Map aqui no nosso querido Farmim19. Bom, tô terminando de fazer a safra de soja aqui no nosso pivô, a sojinha irrigada, cara, tá dando soja pra dedéu. Já encostei a 113 ali atrás, logo, logo vocês vão ver, mano. Então, bora sentar o burraio finalizando a safrinha aqui. A gente vai tá fazendo uma nova aquisição, um bagulho meio louco aí. Se você quer conferir aí, mano, assista o vídeo até o final que você vai descobrir, cara. Vamos usar o dinheiro dessa soja aqui, da safrinha aqui, mais um pouquinho que a gente tinha guardado aí, pra tá fazendo uma nova aquisição aqui pra fazenda, cara, que o negócio agora vai ficar agrobói, mano. Vamos arrochar ali o pau, cara. Falta aqui, ó, ixi, umas três passadas aqui só, acho que acaba, acho que não dá nem isso aí, cara. É uma arinha bem curtinha aqui que tá restando aqui pra gente, então rapidão a gente já finaliza essa área. Deixa eu botar na quebristerna aqui que vocês vão ver, ó. É bem pequenininha, cara, é só essa bolinha aqui, esse mocotózinho aqui que ficou. É, pior que é a parte que mais demora pra colher, meu, porque a gente tem que ficar dando muita volta, né, cara. Quem olha na vida real sabe que isso aqui é um saco, tanto na vida real quanto aqui no farm, né. Que você vai ali, já sobe, levanta a plataforma, fica manobrando pra lá, fica manobrando pra cá, e acaba que demora pra terminar, né, não rende o serviço, digamos assim. Voltar pra câmera inteira, faz menos barulho, bem tranquilão, ó, air-condicionado aqui, e no sucesso, né, mano. No sosseguinho, cara. Esse painel daí, viu, meu, nossa, é muito bonito, cara. Olha só, cara, que colhedeira, meus amigos, que máquina, velho. Eu queria muito trabalhar na máquina dessa, eu acendi até o farol sem querer aqui, apertei, foi até o botão errado ali, velho, você é louco, cara. Pior que eu não sei se ela já vai encher, se ela não vai encher, eu vou arriscar continuar colhendo aqui, ó. A bazuca tá logo ali na frente, que a bazuca também já deve tá quase cheia, cara Pior que eu acho que vai acabar sobrando um pouquinho de soja aqui na fazenda Porque o primeiro vagão ali, cara, do bitrem, nossa, já tá cheio Ele é um bitrem curto, né? Então ele só tem a capacidade pra 55 mil litros É pouca coisa, né? Não é muita coisa que a gente tem ali no nosso bitrem curto, né? Eu coloquei o bitrem curto na 113, porque o longo tava pesando muito na 113 E a gente também tinha feito uma loucura, né? A gente colocou um tritrem na 113 O que não foi lá muito inteligente, né? Da nossa parte Na verdade foi mais um desafio que a gente tentou fazer, né? Pra ver se ela ia dar conta de puxar, alguma coisa do tipo Não foi nada simulando realmente a realidade aí Foi só pra fazer um teste, né? E eu preciso falar um negócio pra vocês Eu acho que não vai dar não, cara A sojinha aqui no pivô tá rendendo bastante, meu Queria saber aqui, ó A quantidade em que ela rendeu por hectare, né? Porque como eu sei a área do pivô Daria pra gente até calcular aqui no farm Isso é uma coisa bem interessante Queria dar uma notícia muito legal pra vocês também Lançou um pivô novo Um pivô de 200 metros lineares, né, cara? Ele eu acho que é pivô rotativo também É um pivô central, não é um pivô linear Eu vou conferir depois Agradeço pra galera que mandou lá no bonde da TG Lá, mano, logo, logo eu vou conferir aqui Com certeza a gente vai implantar Mais um pivô aqui na fazenda, né? Até porque quanto maior o pivô, mais legal é, né? Porque esse nosso pivô tem 124 metros de comprimento, né? 124 metros de raio Então, provavelmente ele daria Acho que agora eu não lembro se é 200 metros Se é 180 metros de raio que ele tem Ei, freia, freia, freia Que encheu a máquina, véi Cê é louco, cara Que susto da peste, mano Eu esqueço aqui no farm, mano Não tem apito não, véi A máquina enche Ela já para de colher ali O pão burra e tora, mano Cê é louco, mano Vamos embora Deixa eu descarregar ela na bazuca lá Eu achei que ia dar pra colher isso aqui Não deu não, véi O negócio tá rendendo demais, cara Pior é que os 17100 que tem aqui em cima Vai encher a bazuca ali, véi Se bobear já enche até o caminhão, cara Quase certeza que vai encher o caminhão Deixa eu descarregar mais um pouquinho aqui na bazuca Porque a bazuca eu acho que ela deve estar com 50, 60% de capacidade Mais ou menos, né? Então é meio complicado, véi Vamos reduzir aqui, ó Vamos fazer tudo pela câmera interna, ó A gente empiazada, ó Sucesso, mano Bora descarregar aqui Eu não vou descarregar tudo, não Vou descarregar só a parte da safra que tem aqui Vou guardar ali Colher aquele pedacinho ali A gente já vai lá Vende a soja Porque eu acho que eu vou precisar realmente vender essa soja Não vai ter jeito, não, ó Descarregar ali até chegar uns 10 minutos já tá bom Aqui, ó Beleza Cancelar a descarga ali Já fecha o cano Vambora, mano Vai sobrar um pouquinho na colhedeira E depois eu paro e descarrego tudo ali Que eu já vou posicionar a bazuca também Já descarrega até direto no caminhão Aí vai ligeiro o negócio, mano Dura que a gente tem que colher isso aqui, cara Senão o dinheiro não vai dar, não, pra comprar, meu Eu achei que eu já tinha dinheiro suficiente Até nem ia finalizar a safra agora Mas não vai ter jeito, não, cara Vou ter que finalizar a safra mesmo, véi Cacildos, mano Falar pra você, véi Câmara externa um pouquinho aqui Diverti um pouquinho na câmara externa Ficou bem diferenciada, cara A gameplay quando eu comprei o G29, né, mano Que agora eu tô com... Na verdade eu não comprei o G29 Comprei o G920, ó O pretão Achei ele até mais bonito Mas eu fiquei triste porque ele não tem um marcador de gira aqui em cima Mas tá valendo, cara Ficou bem gostoso de jogar aí Pra quem quer uma opinião aí Tá bem divertido O problema é que o nosso Farming 19 A gente não tem tantas configurações Não tá 100% funcional ainda Pelo menos na versão que eu tô, né Eu não testei ele na 1.3 Porque quando eu fui testar na 1.3 Deu pau, meu Farming Sacanelce, véi Bom, 10 mil litros aqui em cima Vai ficar uma moitinha ali no pivôzinho Mas não tem problema, cara Depois eu acabo passando a plantadeira por cima O cultivador, né A gente já queima ali Não vai nascer nada É... Talvez eu nem passe o cultivador, cara Vou ativar o vadaninha de novo Abastecer nosso pulverizador de ebicida ali Bota uma dosada forte Ele já pega e já mata tudo ali, cara Já sai dessecando tudo Mete um Gramoxone pra autora, cara Vambora Cabama safra Aleluia, irmão Vamos descer lá pra área de venda agora, né Vamos lá vender isso aqui Eu acho que tá sem fila lá na cooperativa Então é bem rapidão A gente só vai encostar lá, bascular A vantagem também é que o nosso caminhão ali Ele é basculante, né Um bicaçamba basculante Safra finalizada Na safra de soja, no caso, aqui no pivô Então, bora descarregar, meu Vou posicionar ali já pra descarregar direto no caminhão Ou vou descarregar na bazuca Vou descarregar na bazuca O tempo de eu descarregar na bazuca É o tempo de eu chegar, subir no trator ali Fazer tudo e me arrumar, cara Olha, tá vendo, galera? Sou tão bom que pela câmera estéreo Eu até erro a distância da bazuca Na verdade é que eu tô com dificuldade de frear aqui, velho Aê, agora sim, mano Sucesso, sucesso Eeeh, pedal errado, pedal errado Tá dirigindo, que sabe, velho Aí, piloto, mano Bora lá Deixa eu subir já direto no nosso 8R Olha, você é louco Esse 8R da farmacêntro do sul Tá bonitinho demais Fui dar um zoom Eita Mano, fui dar um... Eu fui pegar aqui, cara Esqueci que eu tô com o Hi-Hi Ele pega e joga todos os negócios longe, mano Se a gente seleciona É um modo de super força Ele é muito bom Aí, dizia, eu tô ligada lá Nossa, deixa eu ver como é que eu vou sair daqui, cara Ainda bem que não amassou tanto É, não encheu o reboque todo aqui, não, galera Deixa eu ver Pisar fundo ali Eu vou estacionar ali do outro lado, cara Vou passar ali por fora Ou desse lado aqui mesmo Agora já foi Já manobrei, já, né 31 mil litros É, realmente vai sobrar um pouco de soja aqui Depois a gente pega e estoca lá na fazenda Não tem problema, não, meu Também tô precisando fazer uma revisão nesse maquinário, cara Dá uma olhada só na caçamba Já tá até sem tinta, velho Pô Cara, esse Jundir descarregando as coisas é muito bonito, velho Ele sobe muito giro e fica muito top, cara Não é só, tipo, na bazuca, não É quando você engata uma plantadeira nele Bota pra trabalhar Ele fica muito bonito mesmo, cara Olha o onco desse trator Isso é louco, mano Cara, eu não sei quantos cilindros são os motores do 8400R, cara Eu acho que são seis cilindros Os 7500 que a gente tá lá na fazenda É um motor de seis cilindros em linha da Jundir Com 6.2 litros, cara Acho que 140 CV, 150, mais ou menos Alguma coisa assim, cara Deixa eu recolher a bazuca Vou fechar ela aqui Em lona Desligo o Jundirzão Vou desligar a Edil aqui também Não vou deixar ligada, não Opa, beleza Deixa o cano dela aberto aí Depois a gente arruma Não tem nada, não Bora montar na Scania, cara E lá fazer nossa venda Liga a bichosa aqui Seleciona o vagão traseiro Vamos enlonar também Vambora, mano Pau na máquina, cara Agora é hora de descer a serra ali Agora é hora que o filho chora e a mãe não vê, mano Vambora Acelerar aqui, cara Pior que ela tá pesada Vai devagarinho, mano Acho que a gente vai conseguir descer ali Uns 50 por hora 60 Vamos ver se eu consigo pegar um pouco mais de velocidade Que vai mais rápido Lembrando, galera Não esqueça de deixar o like no vídeo Ativar as notificações Se inscrever no canal também, hein Pau na máquina, mano A gente tá fazendo live todo dia lá em SimCraft Após as 6 horas da tarde Inclusive, nesse momento A gente já tá ao vivo lá O link pra você acompanhar a gente Tá aí na descrição Não esqueça de seguir a gente lá, mano Baixa o aplicativo da SimCraft No seu celular aí, galera E segue a gente, cara Porque aí você vai ser notificado Quando a gente estiver em live Tem muita gente perguntando Pô, Murilo Você foi lá Você não tava ao vivo Alguma coisa assim Então, galera Baixa o aplicativo aí Que você vai ser notificado, mano Então bora roxar o pau aqui Mano, tem que fazer estrada aqui de novo Porque eu tenho que comprar uma patrola Pra passar fazendo a estrada aqui, meu Eu vou descer aqui mesmo, véi Será que vai dar bom isso aqui? Rapaz do céu Freia, freia, Toinho Tá louco, mano? Olha só, homem Meu amigo Vambora, mano 113 aqui, raiz Vai cruzando o matagal ali E tudo mais Meu chapéu Vai chover logo, logo, mano Então deixa eu acelerar aqui Vai chover Ainda bem que eu deixei a bazuca enlonada lá, mano Tá vendo a previsão do tempo ali do lado da hora, cara? Tá previando chuva logo, logo Eu não sei que horas que vai chover, não Aqui no farm ele não fala que horas que vai chover, mano Então tá aí, véi É 8 horas depois que mudou o primeiro negócio Agora a hora que mudou o primeiro ali Eu não faço ideia, mano Previsão do tempo aqui não tá ajudando, não A Maju aqui Ô, Maju, tá falhando aí na comunicação com nós aqui, hein, véi Caramba Brincadeira, Maju, é nóis Vambora Pau na máquina, segue na descida aqui 80 por hora, véi Eu não vou frear, não, mano 113 aqui dá-se embalado, véi Sucesso, cara Ô, louco, mano Olha, nem chacoalha Você é louco, cara Precisa nem de guarda e rei aqui pra mim, mano Só a galera aqui que joga no servidor com a gente Aqui de vez em quando Que toma uns capotes lá pra baixo Dá um trabalho danado pra puxar o veículo Mas não dá nada, não, mano Tá suave Tá subobes aqui, mano Vambora Acelera, acelera no 12, hein, Morelia Vambora que a gente tem que chegar ligeiro lá, cara Na cooperativa, mano Acho que não vai precisar soltar um pouquinho o pé do acelerador, né, mano Bom que eu já vou comendo faixa aqui Vai, pau, tora, galera Não tem problema não, mano Aqui a fazenda é fora da lei mesmo O bagulho é louco, mano O bagulho é louco O parado é sinistra Pau na máquina, mano Vamos, vamos que vamos Acelera no 12 aí Nossa, véi Tô louco pra comprar minha Dodge Ram Maluco Eu de Dodge Ram Aqui nessa fazenda Nossa, vou fazer estrago, mano Passar ali na cidade, mano Botar um somzão na Dodge Ram Maluco Agora é agroboy, véi Vai dar certo isso aqui, cara Carma lá, mano Acelera Oitentinha Tá acabando o diesel da escra Chega a mexer o ponteiro de combustível Meu amigo Tô pisando com os dois pés aqui, véi Aí, freia Freia o ar da bichona ali Funcionou, ó Beleia Reduz, reduz Aqui já dá pra entrar Opa, tá sem fila, mano Esses dois trouxas aí vai ficar aí, mano Passar reto aqui, véi Ó, falou pra vocês, mano Já passa buzinando Já que é pra fazer discórdia mesmo, mano Fazer inveja, véi Vambora Bom desse rodotrenzinho aqui pequenininho É que dá pra descarregar os dois basculantes De uma porrada só, cara Ele já cabe os dois aqui na moega Então é bem ligeiro pra descarregar, mano Enquanto descarrega aqui Nós já vai lá na loja e já faz a compra Nós é rico Nós tem bolas aqui na fazenda, cara Dá pra nós comprar dois de uma vez só, mano Dois de uma vez só, não Não é comprar ali na internet Quer dizer, olha O que eu tô falando, cara Vai um pouquinho mais pra frente Mangolin, mangolin Uai Tá fechada a moega? Oxe, eu falei pronto Tá fechada a moega Não vai descarregar não, cara Beleza, vendendo o primeiro Bora vender o segundo aqui também Show de bola Já abriu as tampas aqui Tá descarregando tudo ali, ó Aí sim, piazada, hein Oia, tá enlonado Ô, meu Deus, mano Pera aí, desenlona esse troço, hein Beleza Já descarregando Tá enlonado o negócio Bora fazer a compra da nossa dó de ré Ela fica aqui em veículos, cara Eita, só 30 mil, mano Nossa, mas isso aqui é só Só a entrada do financiamento, né, mano Vai ter que pagar as troças aqui, mano É uma torcida do Rebel 1500 Modelo 2019 Cara, é bonita pra dedéu A gente tem algumas personalizações Que dá pra gente fazer nela Inclusive mudar a cor principal, cara Olha, eu vou ver as cores que a gente tem aqui Porque eu acho que eu quero um azulzão, mano Não, mas não esse azul aqui não, velho Eu quero esse Não, esse aqui também não Ixi, eu acho que eu queria o outro, hein Rapaz, não tem um azul legal aqui não, mano Cadê o... Vamos comprar a cor do Jundir, mano Verdão, Jundir? Aí não, né, mano Verde, claro, não Aí é sacanagem também Calma lá, tá difícil, mano Amarelona também Não, eu vou comprar a azulzona, mano Vou comprar a Sinitro Blue aqui Ou laranjona Ah, eu vou comprar a laranja Você é louco Show demais, cara Olha essa laranja, mano Ou a vermelhona também Vai, vai ser vermelha Vai, vai ser vermelha Cor do design Acho que a gente vai botar Deixa eu ver Que que vai mudar aqui, cara Meu amigo, mudou o interior Não vou comprar o vermelho Com esse interior Mas nem a bala, cara Interiorzão preto, né, mano Aê, piazada Agora, ó Interior preto, mano Será que tem um bege, mano? Não, não Verde Azul Vai, nem a bala Vai ser pretão Interior preto aqui, né, mano Agora sim, pia Vamos lá O que que tem pra mudar no design aqui? Uh, dá pra botar uma caixa de ferramenta aqui atrás? Nossa, eu vou colocar uma caixa de ferramenta Que se der pra abrir, cara É sucesso, né, mano Já que a gente vai trabalhar lá na fazenda Precisa levar alguma coisa ou outra ali Top Acopladores Ah, a gente tem engate aqui Daqueles trailers Vou comprar aqui, né Porque a gente quer trabalhar com cavalo também Então vou deixar ela aqui Configuração das rodas Dá pra gente mudar também Dodge Ram 2019 de alumínio A 2015, 2019 Ah, eu vou na 2019 Mano, gostei mais do 2019 Ficou mais bonitona, cara Agora tem a configuração do motor Que é a parte que a gente mais gosta, né Eu não vou comprar um Panstar V6 Nem a bala de 3.6 itens Eu vou comprar um Rem V8 Porque eu não tô pra brincadeira, cara É um Rem V8 mesmo Não dá pra botar Super Charge nem nada Tá feita a nossa compra Aqui, agora sim, tá confirmada Obviamente que eu já vou chegar aqui, cara Ó, falou pra esse Raio de 1113 Nunca mais eu quero essa bomba na minha vida, mano Tchau pra você, velho Vou correndo lá na loja, mano Já engato o foguete aqui, ó Ô, louco, meu Bora, 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 bora Chega lá, velho Ainda vai correndo mesmo Porque se eu for da tapa Vai chegar muito devagar Ah, malu Tá aqui a bichona Pô, os caras Nem pra me esperar Com aqueles lacinhos doideira Ah lá, mano Que que é isso Que coisa linda, velho Ó, ó, ó A interiorzão dela Fica achando de ferramenta O louco Sai da dupla de escape 4x4, mano Dieselzão, mano Dodge Run Rebel Bora subir na bichona Vamos dar partida Ô, louco, mano O barulho dela Tá baixo, cara Tá escapamento Tá fechado Vai ter que abrir Esse escape aqui, mano Vamos dar uma pisada aqui Pra ver se o negócio anda mesmo, cara Ou melhor deixar esquentar Um pouquinho o motor, né, mano Vamos deixar ele esquentar Um pouquinho o motor A gente vai fazer uns testes hoje, cara Fazer um teste Dodge Ram Botar na câmera interna Que eu quero ver o interior da bicha, hein Pô, interiorzão Bem feito Bonitão Dois tetão solar aqui, cara Teto solar duplo Ô, gostei, cara Gostei Bem acabado o mod, mano Bem bonitão, cara Tô aqui, galera Ó, pisando 20% do acelerador Não tô nem acelerando Bom que o jantan aqui já vem cheio Manutenção tá em dia, cara Eu vou fazer Vou fazer um negócio meio louco aqui Vou testar esse negócio ao extremo, cara E eu vou voltar É lá por cima, mano Aqui, ó Vou voltar por aqui mesmo De onde? Vamos dar uma pisada aqui Pra ver se a bicha anda mesmo Pisei Fundei no 12 aqui, hein, mano Ih, rapaz Parece que tá meio amarrado ainda Ixi, Marina Vai ter que maciar esse motor aqui, mano Já na mão do Murilo aqui Doi palito, ela já tá zero, mano Agora eu vou pisar Subindo o bonde aqui mesmo, hein, cara Vamos ver Não sei se eu vou meio devagar Se eu vou meio rápido aqui, cara Deixa eu ver como é que tá de freio, mano Pô, o freio dela é mais ou menos, mano Vamos lá Acho que o freio é o Murilo Que não tá com medo de frear aqui Certeza, cara Eu vou subir por aqui, mano Vamos ver onde vai dar, velho Eu caí com a 113 aqui, cara Eu não caí com a Scania Tá bom Com a Scania não Com a Dojona tá suave, né, cara Não tem o Knope aqui atrás Pra me empurrar, né, mano Agora é sucesso, velho Vamos devagarinho, mano Vamos ver se a gente chega lá na fazenda por aqui, cara Vamos conhecer essa estrada meio louca, mano Ó, ó, ó Até que tá de boa aqui, hein, mano Ó, ó Murilo no volante aqui Tá sucesso total, cara Cê é louco, mano Ó, eu vou botar um somzão na bicha Ela vai comer o pau, mano Cê é louco, cara Parar ali na cidade, mano Chamar na xinx, hein Meu amigo, eu não tô enxergando Não tô enxergando, velho Freia, freia Eu acho que foi bem aqui que eu caí de Scania, cara Nem lembro Fiquei com tanto Puta merda, velho Cê é louco? Foi com tanto trauma que eu nem passei mais aqui, cara Virou demais, virou demais o negócio, mano Vai dar certo, vai dar certo, velho Só aqui, ó Toca o drift A gente faz de speed, cara Vambora, bora Ih Meu amigo Que que é isso, cara O louco Mano Olha onde eu vim parar, cara Cê tá maluco? Eu achei que ia dar pra... Meu amigo Rapaziada Eu não queria falar nada, não Como é que nós vamos tirar esse trem daqui, homem? Puta merda Capotei direto, mano A bichona é nova Meu chapéu de asa Cara, eu não sei como é que eu vou tirá-la daqui Será que eu consigo descer daqui, velho? Pera Eu tô com leve cagaça Primeiro eu desligo o motor, né, mano? Opa, já quase fiz cagada Falou pra você Meu amigo Ainda desci no meio dela, velho Cara, eu não sei Não tem como descer disso aqui, não, galera Pô, queria abrir a porta Será que eu caio aqui pra baixo? Acho que parece que tem uma aguinha ali, mano Puta merda, meu O louco Cara, eu não sei como é que eu vou tirar esse negócio daqui, velho Caramba, mano Ferrou Não, ferrou Azedou a paçoca, velho Cara, consegui cair em Dodge Ram A Dodge Ram zera, mano Comprei a Dodge Ram Pera, nem que eu não consegui nem sair da loja, velho Pô, eu não tinha visto isso aqui, não Eu tava vindo embalado Não deu tempo de frear, rapaziada Caramba, cara Nossa, azedou muito, mano Meu, não sei como fazer Galera, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano A gente vai buscar alternativa pra tentar Rebocar essa Dodge Ram daqui Porque eu não sei como é que a gente vai fazer pra tirar esse troço Se você tem alguma ideia, mano Comente aí Porque eu tô achando que eu vou pegar a corrente Prender o rabiche, sei lá Tentar puxar ela aqui por trás, cara Tá vendo que aqui é meio inclinadinho? Quem sabe ela Traciona a outra roda, cara E dá pra gente puxar, né? Com a corrente a gente vai segurando Ela não cai Trago um contrator forte aqui O 8R, por exemplo E a gente já consegue tirar ela daqui Essa é a única ideia que eu tenho no momento, cara Então se vocês têm mais alguma ideia Comente aí, mano Deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve aí no canal também Tamo junto Vamos tirar essa rebimboca daqui Murilo Barbeiro no 12, mano Hashtag Murilo Navalha É nóis Tamo junto Bom dia da TG Um rumo a ser meio inscritos Falou